Motorista morre em acidente na BR-040 Na madrugada desta terça-feira, por volta de uma hora da madrugada Equipes de bombeiros em apoio aos bombeiros de juiz de fora Compareceram na rodovia BR-040 Na altura do KM-730 Nas proximidades do trevo de acesso a Oliveira Fortes Onde houve um acidente envolvendo um caminhão com placas de tiros Minas Gerais Que transportava uma carga de batatas E que era conduzido por Juliano Porpa, 34 anos Procedente daquela cidade Onde no local foi verificado pelas equipes de salvamento E socorro Que a vítima conduzia o seu veículo Quando, por motivos desconhecidos Perdeu o controle direcional De mandito mesmo Vindo a sair da pista De rolamento Atingindo uma árvore Que se encontrava na lateral da pista Onde em seguida O caminhão veio a captar Os bombeiros encontraram a vítima presa entre as ferragens Já em óbito E a carga de batatas Espalhadas pela rodovia Com o uso de aparelhos desencarceradores Os bombeiros conseguiram efetuar a retirada do corpo da vítima Após os trabalhos de perícia Todo o trabalho final Como Acionamento De funerária Limpeza da pista Controle de tráfego E retirada do veículo Ficaram a cargo da PRF E da concessionária